Os jogos mobile vem crescendo cada vez mais e saíram já da categoria joguinho de celular e agora o competitivo no mobile não para de crescer e esse mercado está rendendo bilhões cara, não estou falando de bilhões não, estou falando de bilhões por ano as grandes produtoras já perceberam o grande potencial da plataforma mobile e não param de investir pesado e muitos jogos de outras plataformas como PC, Xbox e PS estão vindo aqui para o mobile e a tendência é isso aumentar cada vez mais porém muitas pessoas ainda duvidam do potencial da plataforma mobile será que mesmo que os jogos de celular vão tão longe assim? na verdade meu parceiro já chegou e ainda vai mais longe e ainda batendo de frente com todas as outras plataformas futuramente e esses joguinhos mobile que muitas pessoas chamam, cara, rende bilhões e nesse vídeo aqui vou falar dos 10 jogos que mais renderam em 2017 meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal se você é novo já clica no botãozinho de inscrever-se e ativa as notificações no sininho também que é muito importante, não se esqueça de clicar aqui no botãozinho de gostei e se tiver alguma sugestão bacana de vídeo por favor comente aqui abaixo que eu irei produzir um vídeo aí com sua sugestão se ela realmente for boa vamos lá, sem muita enrolação vamos falar do décimo colocado que rendeu 860 milhões isso mesmo meu amigo, 860 milhões em 2017 cara, o décimo lugar já rendeu uma fortuna 860 milhões, meu Deus, é muito dinheiro o nome do jogo é Ghost Story, ele não é tão popular aqui no nosso servidor porém essa lista aqui é de números mundiais então é somado aí em outros servidores também e esse jogo está na décima colocação ele rendeu 860 milhões e detalhe, é milhões de dólares meu amigo se eu tivesse que converter esse valor em real daria mais ou menos 2 bilhões 750 milhões isso aí pai, algo próximo a 3 bilhões de reais cara, é muita grana isso é o décimo colocado vamos pro nono em nona colocação está Pokémon GO esse jogo fez muito sucesso, foi uma explosão sem dúvida alguma ele ajudou muito a fazer o cenário mobile crescer ainda mais esse game fez muitas pessoas irem comprar um celular apenas pra jogar o Pokémon GO Pokémon fez parte da infância de muitas pessoas e ninguém queria ficar fora dessa aventura e todo mundo começou a jogar claro que hoje em dia o jogo não está tão popular assim como no seu lançamento que foi algo simplesmente histórico o Pokémon GO conseguiu arrecadar 890 milhões de dólares em 2017 890 milhões de dólares apenas em 2017 se converter esse valor em um real vai dar algo em torno de 2 milhões 850 mil pra quem não sabe o Pokémon GO foi produzido pela Niantic porém não é o único jogo dessa empresa que está nessa lista acredite meu amigo o oitavo lugar também é de um jogo da Niantic produtora do Pokémon GO o jogo é o Candy Crunch Saga esse game conseguiu arrecadar 890 milhões de dólares quase o mesmo valor do Pokémon GO na verdade foi o mesmo valor a diferença ali foi pouca apenas pra definir o oitavo e o nono colocado então a mesma empresa conseguiu duas colocações nesse top 10 somando todo o valor eles conseguiram 1 bilhão e 780 milhões de dólares convertendo por real isso dá algo em torno de 5 bilhões 696 milhões de reais cara é impressionante que um jogo mobile na verdade dois jogos conseguiram arrecadar tanto dinheiro assim mas ainda não paramos por aqui isso aqui é só o início meu parceiro tem muito jogo aqui que você vai ficar de queixo caído de quanto ele conseguiu arrecadar esse ano o sétimo colocado é o Linhagem 2 revolução esse game conseguiu arrecadar 980 milhões de dólares apenas em 2017 olha o valor que eles conseguiram foi quase 1 bilhão 980 milhões de dólares se for colocar isso aqui na calculadora pra gente saber mais ou menos quanto vai dar seria algo em torno ali de 3 bilhões de reais isso aí meu parceiro 3 bilhões de reais apenas um jogo esse foi o valor arrecadado do sétimo colocado em sexto colocado temos um game da empresa Aniplex que conseguiu arrecadar 982 milhões de dólares em 2017 o jogo foi o Fê grande ordem e ele conseguiu arrecadar muito dinheiro 982 milhões de dólares não é pouca coisa convertendo no real vai dar 3 bilhões 192 milhões de reais cara é muita coisa um só game conseguiu arrecadar tudo isso porém ainda tem muita coisa por vir senta na cadeira e relaxa aí porque tem muitos títulos conhecidos inclusive esses dois próximos títulos são da mesma empresa e a empresa que estamos falando aqui é a Supercell só de falar da Supercell vocês já devem imaginar quais são esses dois jogos então vamos lá em quinto lugar temos ali o Clash of Clans o Clash of Clans conseguiu arrecadar 1,2 bilhões sim cara 1,2 bilhões de dólares o Clash of Clans conseguiu arrecadar isso e em quarto lugar temos ali o Clash Royale que conseguiu arrecadar também 1,2 bilhões de dólares meu parceiro olha a grana que a Supercell acumulou com esses dois games somando o valor dos dois jogos temos ali 2,4 bilhões de dólares cara convertendo isso aí para o real temos 7,6 bilhões de reais isso aí 7,680,6 bilhões de reais com toda essa grana sem dúvida alguma eles farão grandes investimentos e podemos aí aguardar grandes jogos da Supercell em breve em terceiro lugar temos o jogo da empresa da produtora Mix que é o Monster Strike que conseguiu acumular e arrecadar o valor de 1,3 bilhões de dólares cara bastante dinheiro 1,3 bilhões apenas um game que conseguiu aí a terceira posição isso dá mais ou menos aí 4,1 bilhões de dólares em segundo lugar temos o Fantasy que é um jogo da empresa da produtora NetEase que foi a produtora também do Ghost Story que foi o décimo colocado aqui dessa nossa lista ele conseguiu arrecadar 1,5 bilhões de dólares 1,5 bilhões de dólares convertendo esse valor para o real vai dar 4,8 bilhões de reais porém esse é o valor de apenas um jogo da empresa que está nesse ranking vamos somar também com o Ghost lá embaixo para ver quanto é que fica somando o valor arrecadado pelos dois jogos dessa empresa conseguiram arrecadar 2,3 bilhões de dólares algo em torno ali de 7,5 bilhões de reais que essa empresa conseguiu arrecadar um pouco abaixo do que o Clash of Clans e o Clash Royales que a Supercell conseguiu arrecadar mas essa lista aqui é dos jogos que mais arrecadaram e não das empresas das produtoras que mais ganharam dinheiro que mais arrecadaram em 2017 já falei dos nove jogos que mais arrecadaram em 2017 na plataforma mobile mas afinal quem está em primeiro colocado esse primeiro colocado é um jogo que sempre trago aqui para o canal toda semana trago vários vídeos e várias lives é um jogo que está crescendo muito não vou enrolar muito vou falar logo qual é o jogo que arrecadou tanto dinheiro assim que está em primeiro lugar nessa lista e qual a sua empresa e o jogo meu parceiro é Arena of Velo é isso aí meu parceiro Arena of Velo está em primeiro colocado a empresa do Arena of Velo é a Tencent para quem ainda não conhece eles conseguiram arrecadar 1,9 bilhões de dólares isso aí apenas um jogo 1,9 bilhões convertendo para o real dá 6 bilhões de reais esse foi o único jogo produzido pela Tencent que está aqui nessa lista então a Tencent conseguiu arrecadar apenas 1,9 bilhões e a empresa que mais conseguiu arrecadar nessa lista aqui foi a Supercell a empresa dona do Clash Royale e Clash of Clans porém tem um detalhe muito importante aqui que não posso deixar de comentar nesse vídeo a Tencent pode não ter ficado aí no topo quando se trata a empresa que mais lucrou mas sabe a Supercell que foi que mais lucrou aqui cara Tencent comprou a Supercell recentemente na verdade comprou algumas ações ou muitas ações a Tencent é dona de 80 84% da Supercell é isso aí meu parceiro é praticamente tudo é praticamente tudo 84% das ações da Supercell pertence a Tencent somando o valor arrecadado pelos 3 jogos a Tencent conseguiu arrecadar 4,3 bilhões de dólares em 2017 convertendo por real dá algo em torno aí de 13,7 bilhões de reais isso aí 13 bilhões de reais foram arrecadados pela Tencent em 2017 apenas com esses 3 jogos sem falar que a Tencent também é dona de algumas ações do League of Legends isso porque estamos falando apenas de 2017 imagine o que a Tencent vai lucrar em 2018 com a chegada do Alien of Veilo aqui para o servidor SA além disso o lançamento do Pub Mobile sim a Tencent também é dona ainda está no servidor de teste vai sair globalmente e aí sim vai começar a render dinheiro meu parceiro sem falar também que a Tencent é dona da Riot que é a empresa dona do League of Legends que todos vocês já conhecem e só mais uma curiosidade aqui o League of Legends foi o jogo que mais lucrou entre os grátis na plataforma de PC isso aí o League of Legends o LoL lucrou 2,1 bilhões de dólares então meu parceiro não tem para ninguém a Tencent está destruindo quando se trata de jogos no PC e no Mobile vamos aguardar para saber quais serão as novidades que elas irão trazer para o nosso servidor SA no Arena of Veilo no Pub Mobile deixando claro que esse vídeo aqui não foi um vídeo promocional não fui pago nem nada do tipo para falar sobre a Tencent encontrei essa curiosidade e pensei em trazer esse vídeo informativo aqui para vocês espero que vocês tenham gostado se curtiu não se esquece de clicar no joinha que me incentiva demais a produzir cada vez mais vídeos e também inscreva-se aqui no canal clique no sininho aqui para as notificações tudo isso aí vocês já sabem até a próxima fiquem com Deus e tchau tchau